E pra você que perdeu ou quer rever aí, né, acessar alguma reportagem, é só, né, acessar aí o nosso canal no YouTube. Isso mesmo, hein? Todas as nossas matérias, as matérias aqui do Fala Codó, estão no YouTube. E pra você encontrar é fácil, basta digitar FCTV Codó na barra de pesquisa do YouTube, que logo você vai, logo vai aparecer aí o canal com o símbolo da FCTV, tá? Então tá aí, ó, fácil demais, se você perdeu alguma reportagem, é só acessar aí o FCTV Codó no YouTube. Legal demais, pra você não perder nenhuma informação.